Vem cuidar, vem cuidar de mim Qual é a diferença um pouco de radioterapia, tomografia computadorizada, ressonância magnética? É a mesma coisa ou não? Elas nasceram juntas. São primas? Isso, isso. No final dos idos de 1800, elas foram descobertas como imagem mesmo e descobriu-se que com a exposição aos tumores de pele principalmente eles regrediam com a exposição daqueles mesmos raios-x que se faziam a imagem, se faziam o diagnóstico. Tudo começou com o raios-x que a gente conhece, raios-x de tórax, raios-x de mão, raios-x de pé e isso foi evoluindo, aí isso depois virou a tomografia que é um pouquinho melhor para visualizar principalmente as estruturas dentro do corpo e consequentemente a radioterapia, onde a gente faz o tratamento no local mas não gera imagem, ele só gera o tratamento. Ô doutor, a gente está acostumado a ouvir também de fisioterapia, terapia, terapia. Terapia não é um tratamento, uma forma de reabilitação, no caso a fisioterapia. Radioterapia, é uma terapia através da rádio, como é que é? Exato, é uma terapia com o raios-x. A gente coloca com radiação ionizante, porque além do raios-x, a gente pode fazer também com elementos naturais. Vocês já devem ter ouvido cobalto, sérgio, que teve aquele acidente. Você pode fazer o tratamento com esses elementos naturais também, por raio gama, raio beta, da beta-terapia, que é para a terraquiloide. Então, a radioterapia, ela funciona para tratamentos em seres humanos, até em animais, e que podem ser para tumores ou não. A gente pode utilizar, por exemplo, para pterígio, que é aquela alteração que o paciente tem no olho, para queloide na pele, mas a maioria desses tratamentos é realizado para paciente oncológico, para câncer. Entendi. A gente, é claro que já tem outro nome, mas de repente, se você faz um raio-x, tem aquela chapa, né? Geralmente, a pessoa vê, ali se vê o pulmão, se vê o osso, se vê, ou seja, a estrutura interna, é uma fotografia em branco e preto. Quando a gente faz o planejamento da radioterapia, nós primeiros utilizamos uma tomografia, e essa tomografia, ela é realizada para visualização de todos os órgãos. Então, por exemplo, se eu quero tratar a próstata, eu preciso visualizar o reto que está ao lado dela, a bexiga, a coxa femoral também, que é uma região importante que a gente tem que evitar a dose ali. Então, eu visualizo tudo isso com a imagem da tomografia e depois eu faço esse planejamento em cima dessa imagem. O planejamento vai fazer com que a dose seja bem alta na próstata e haja uma dose menor no reto, na bexiga e a qualquer local que eu queira evitar de dar a radiação.